oi pessoal o triciclo já está ficando com os pneus dele no local diferencial já coloquei ali falta colocar só as braçadeiras e pronto para a gente começar a montar ele agora ficou bem baixinho baixinho mesmo então carroceria da 1,60 cm de altura eu vou ver aí quando eu colocar eu vou colocar logo a moto ali na frente depois para a gente ver como é que vai ficar achando muito baixo a rodinha também a 13 mas mesmo assim é baixinho só aí eu vou estar postando um vídeo mais tarde se deus quiser aqui eu só estava querendo mostrar a vocês como é que está ficando aqui por baixo só botei o diferencial escorado para servir como referência mas vai ficar bem baixo mesmo daqui a pouco eu faço suporte daqui a pouco eu mostro a vocês aí se eu conseguir fazer o suporte consegui hoje né porque consegui a gente consegue graças a deus aí eu vou tá fazendo algumas coisas a gente não consegue fazer tudo uma vez não tem muito serviço graças a deus aparece um serviço outro mais aí e se gostar deixa o like se não for inscrito canal vão se inscrevendo aí para ver se projeto triciclo com caixa de marcha de chevette e diferencial de chevette também e motor de moto na verdade a moto né aí aqui a pouco vai ter vídeo fiquem todos com deus e até logo e aí 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 O que é isso?